MADRUGADA Casamento há mais de mil por hora Saudade devora o meu coração Feito louco andando pela rua Lá no céu a lua me acompanha Essa paixão me arrasa Só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Cheguei, ligar pra sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere judia me deixando assim Oh lua, faça o que puder Encontre essa mulher e traga ela pra mim Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Antes de raiar o dia Me trago ou me guia Onde ela está Antes de raiar o dia Me trago ou me guia Me trago ou me guia Onde ela está Oh lua, essa paixão é minha vida Eu não sei ficar sem ela